Israel foi atacado por cinco países. Ali ele foi atacado automaticamente pela Líbia, pelo Egito, pela Jordânia, pelo Iraque e pelo Líbano. Os cinco lutaram contra Israel. Quem venceu essa batalha? Batalha de um ano. O povo vinha assim, voltando para a terra. Quem venceu? Israel. Não o bastante, em 67, acontece de novo. Só que agora, em 67, vieram três para cima deles. O Egito, a Jordânia e a Síria. Meu irmão, foi a Guerra dos Seis Dias. De forma sobrenatural, Israel venceu aquela batalha. Eles tinham ajuda dos Estados Unidos? Não, tinha ajuda do Senhor dos Exércitos, do Criador. Mas não tinha apoio do... Não, a ajuda deles ali era do Senhor dos Exércitos, daquele que eu luto. É com ele que eu peito esses caras. É com ele que eu luto contra essas famílias.